Milhões de fotos são carregadas na internet todos os dias. E às vezes, aquelas imagens que causam fortes emoções em diversas pessoas, geralmente se tornam virais. Isso acontece porque as pessoas que se impressionam acabam compartilhando a foto. E é comum que muitas delas nem se importam se a imagem é verdadeira ou falsa. Pensando nisso, vamos apresentar algumas imagens virais falsas que enganaram o mundo inteiro. Selva Tropical Esta imagem tornou-se viral e contou com diversos compartilhamentos acompanhados de um texto que dizia, a cada ano, entre 46 a 58 quilômetros quadrados, o verde desaparece por conta do desmatamento. É um fato que a foto chama muita atenção, em parte pela presença do logotipo da World War Fund for Nature. Mas na verdade, esta foto é uma montagem. E não antes e depois, com uma diferença de 10 anos como quer parecer. Ela foi tirada a partir de uma única fotografia de um banco de imagens e que representa a destruição da selva tropical da Malásia para a expansão de plantações de palmas. Cozinhando Arroz Quem vê esta fotografia, pensa que o fotógrafo conseguiu capturar o momento exato que o rapaz joga pra cima de forma extraordinária uma grande quantidade de arroz. Como um profissional chefe de cozinha. No entanto, na realidade o arroz é falso. Aliás, tudo nessa foto é falso. Trata-se de uma escultura que qualquer um pode comprar em Tóquio. Numa loja que vende exclusivamente pratos falsos de comida. Grafite na água Essa foto fez muito sucesso em vários sites da internet. Mas a verdade é que ela foi criada através de um editor gráfico, tipo uma montagem de Photoshop. Na verdade, o grafite na parede da casa é real. E fica localizado na cidade de Lituana. E se chama Marie Rampolin. O autor do trabalho é conhecido como Rei Marcos, um mestre da arte de rua. Que pintou os desenhos da casa de cabeça pra baixo de propósito. Pra que eles refletissem na água, mostrando a posição correta. O problema é que pra apreciar a arte, a superfície do rio tem que estar totalmente lisa. Ou seja, sem movimento na água. Ano novo em Paris Esta linda foto colorida já percorreu por toda a internet. E supostamente mostra centenas de fogos de artifício lançados em Paris na véspera do ano novo. Infelizmente a imagem é falsa. E aqui apresentamos algumas evidências. Essas são outras imagens tiradas do mesmo lugar de Paris, na Torre Eiffel. Que na realidade, os fogos são concentrados sempre próximos à torre. Além do mais, os próprios moradores da região, que participam da festa há muitos anos, afirmam categoricamente que a foto é falsa. Este post sobre um cachorro dormindo em cima de uma lápide recebeu cerca de 30 mil likes e foi compartilhado por mais de 55 mil pessoas. Na publicação, dizia que o cachorro chamado Capitão passou os últimos 7 anos indo todas as noites visitar o túmulo de seu dono e dormindo no local até amanhecer para repetir a mesma coisa todos os dias. A realidade é que a foto é real, assim como a história. O problema é que essa história é contada diversas vezes, mas usando imagens diferentes. Por exemplo, nesse site conta a mesma história, inclusive com os mesmos nomes, mas com foto de outro cachorro, que na verdade pertence a uma outra história contada por um jornal espanhol. Já este aqui, a história se repete, mas também com outro cachorro. A realidade é que de fato existem várias histórias parecidas com essa, mas especificamente do cachorro chamado Capitão, existe apenas uma. Um dia típico na Rússia. Vira e mexe nos deparamos com esta foto na internet, e o título é sempre o mesmo. Um dia típico na Rússia ou algo semelhante. Na foto podemos ver um urso polar saindo do metrô de algum lugar na Rússia, e tem outras também parecidas com essa, com o mesmo urso só que em outros lugares da cidade. O mais surpreendente é que a foto é real, e foi de fato tirada em diversas partes da Rússia, sem manipulações de Photoshop. Só o título viral e o urso é que são falsos, pois o urso na verdade é uma fantasia. E também não é comum ver ursos polares perambulando pelas ruas da Rússia. Essas fotos foram criadas por ativistas do Greenpeace, numa campanha visando proteger os ursos polares. A ideia era chamar a atenção do público para os problemas ocorridos no Ártico, devido à produção excessiva de petróleo e também pela pesca. Ganso preso no cano. No final de janeiro deste ano, 2019, milhares de pessoas compartilharam a imagem de um ganso, que supostamente estava com muito frio, pois estava preso dentro de um cano congelado. Então, foi aquecido por um filhote de cachorro, que se protegeu debaixo de suas asas. Na história, diz que eles foram encontrados numa montanha nos Estados Unidos. E embora a foto pareça real, a verdade é que ela é bem antiga, e provavelmente não foi tirada nos Estados Unidos. Essa história, na verdade, foi inventada por alguém e compartilhada em diversos sites e redes sociais na China. Em 2017, a primeira publicação encontrada com essa foto foi em março de 2017, em uma plataforma chinesa de notícias. No texto, diz que o cachorrinho estava com muito frio sentado numa estrada, quando alguns patos resolveram descansar em algum lugar próximo a ele. O cachorrinho, então, se aproximou de um dos patos que se protegeu debaixo de suas asas. O problema é que no rodapé do site, diz que eles não se responsabilizam pela veracidade das histórias. No entanto, ainda não podemos concluir a verdadeira origem da foto. Trabalhador destrói o carro do chefe. Não muito tempo atrás, foi compartilhado um GIF acompanhado por uma história. Supostamente, um trabalhador dirigindo um enorme trator o trabalhador destrói um carro que, teoricamente, pertencia ao seu chefe. Pois o mesmo devia dois meses do seu salário. E mesmo assim, apareceu com um carro novinho na garagem. Então, o trabalhador decidiu esmargar esse carro motivado por vingança. Como era de se esperar, esta história não tem nada a ver com a realidade. Este carro foi esmagado durante uma filmagem de um anúncio para a companhia de seguros Allianz 24. E aqui está um vídeo do YouTube sobre como foi feita a gravação do anúncio. O mais curioso é que o motor e os líquidos do carro em questão foram removidos antes de ser esmagado. Dente de um Megalodon O fóssil de um dente de Megalodon preso nas vértebras de uma baleia é real. Só que ambos os fósseis foram encontrados em lugares e momentos diferentes. No entanto, um engenhoso vendedor decidiu juntar os dois fósseis para deixar a história mais interessante e assim ganhar mais dinheiro. Claro que ele não conseguiu seguir com a história e depois de ser desmascarado decidiu contar como havia feito a escultura. E se realmente fosse um dente de Megalodon preso nas vértebras de uma baleia, a peça custaria milhões de dólares e provavelmente estaria em um museu arqueológico e não sendo vendido numa loja de 125 dólares. O cervo e o lince Em um prédio comercial foram encontrados dois animais, um cervo e um bebê lince, ambos debaixo da mesa, fugindo de um incêndio florestal na Califórnia. Esta foi a foto que recentemente se tornou popular nas redes sociais. O problema é que a mesma foto é publicada toda vez que ocorre um incêndio florestal em algum lugar nos Estados Unidos. Só mudam a descrição de acordo com a cidade que ocorreu o incêndio. No entanto, é importante saber que a imagem é real. Foi capturada em maio de 2009 e pertence a uma equipe de salvamentos de animais. Durante o incêndio na Califórnia, esses pequeninos foram encontrados no rancho de Arnold Schwarzenegger. E como o recinto dos animais haviam sido destruídos pelo fogo, o cervo e o bebê lince tiveram que ser realocados para um escritório. O curioso é que o bebê lince foi quem correu para o cervo, deitando-se junto a ele. Mais tarde, um dos socorristas levou os animais para sua casa.